Para fazer esse estrogonofe de filé mignon, é claro que eu vou usar a melhor carne que existe, que é da Swift. Vamos colocar colocando azeite em uma panela, refogar a cebola e alho. E aí sim, nós vamos utilizar o nosso filé mignon em tiras da Swift. Vamos colocar aqui na panela. E aí vamos também temperar com sal e pimenta do reino. E vamos dar uma bela refogada nessa carne aqui e deixá-la cozinhando nessa própria água que vai saindo da carne. Depois de um tempo, depois de cerca de uns 15 a 20 minutinhos, nossa carne já vai estar bem cozidinha. E aí é só vir com uma caixinha de creme de leite, ketchup e mostarda e misturar certo o sal se precisar. E tá pronto o nosso delicioso filé mignon, super fácil de fazer. E fica delicioso. Uma batatinha palha acompanha bem e comenta aí se você acha que é pecado colocar feijão no estrogonofe ou não.